O humorista que realmente vai... É... Um dia a gente vai lá só pra passear. A ação do Rony vai pra cima, ele faz o cruzamento, o Piton protege a bola, vai pelo lado de fundo. O senhor repete, bola aqui pelo lado direito, olha o Mosquito, mandou pra área pro Roger Guedes, ele toca de cabeça a bola, vai pra fora. Cruza de cabeça, Ranieri, olha o chute do Ranieri, pega bem o Cássio. O primeiro... Vai o Piton pra cobrança da falta, Gil de... Eduardo mandou pra área, o toque de cabeça pro Bissoli, vai bem o Cássio pra cortar. Rony... E aí, já tá marcado uma infração, o Cássio fica caído ali. Perigo de gol, conhece? Outro corte, cruzamento pra área pro Muriquini... O trabalho do Vitor Pereira na hora de escalar, vem o Rony... Domina pelo lado esquerdo, olha a equipe do Corinthians com o Mosquito, cruzamento pra trás, o Bruno Silva... Domina o Bruno Silva, tocou pro Potker, bateu pra fora! Ele bateu a bola, fez uma curva e acabou subindo, foi pela linha de fundo... Aqui com o Potker, bola pelo lado direito, entrou na área, opa, o árbitro vai lá e dá pênalti! Penalidade máxima pra equipe do Havaí. Lá vai pra cobrança! Gol do Havaí! Bissoli, honra! Começa a segunda etapa, tá valendo o começo! Por dentro o Roger Guedes, tentou trafita, um toque pro Yuri Alberto, chute pra fora! Chega com perigo a equipe do Corinthians, aos 52, sobra pro Roger Guedes, um chute em cima do Juliano... Fez o cruzamento, toque de cabeça pra fora! Perda! Não achou brecha, Juliano faz o pivó, olha o chute de longe a bola... Subiu demais, foi pela equipe do Havaí, Potker adiantou demais a bola, passou pelo Balbueno, cruzamento pra trás... Chegou o Rafael Ramos pra cortar, você falava que o Balbueno era lento, hein? Fez a finta do Yuri Alberto, outra finta também, que bela bola pro Roger Guedes, saiu o goleirão... Fintou o goleiro, bateu, que golaço! Gol! O juiz marca o impedimento, jogadores do Havaí... Tentou na final da Libertadores, né? Pois é, o Chico parecia jogador de videogame... Olha o cantilho pro Roger Guedes, saiu o Vladimir! Ainda fica com o Roger Guedes, cruzamento pro Juliano de cabeça! A bola vai pela linha de fundo! O Corinthians desperdiça de noites e nunca espitou, é falta pro Corinthians! Roger Guedes bateu a bola, desvia na barreira e vai pela linha de fundo! Escanteio pra equipe do Corinthians! Corinthians, Renata Augusto, levanta bem, toque de cabeça! Gol! Gol do Corinthians!